Olá, Séris aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma aula de yoga para relaxar e dormir bem. Você pode fazer essa aula se você quiser já no seu quarto, antes de você dormir, alguns minutinhos antes e no fim da aula você pode sair do seu tapetinho para fazer o relaxamento já na sua cama. Como a gente vai fazer algumas posturas de yoga, eu não recomendo que você faça a aula toda na cama porque a cama não é firme o suficiente para garantir que você não vá se machucar. Geralmente a gente apoia mão, pode machucar punho ou então tornozelo, então não é recomendado fazer em cima da cama e a gente vai fazer também posturas de pé. Então pode fazer no quarto ou perto do quarto e na hora que chegar o relaxamento você pode passar para a cama e terminar a prática na cama sem problema nenhum. A gente vai começar com as pernas cruzadas, a coluna bem retinha, os ombros para trás e para baixo, os olhos fechados. Comece fazendo a respiração completa do yoga. Se você não conhece a respiração completa do yoga, dá uma olhadinha no card de respiração, eu vou deixar aqui em cima para você poder estudar, para você poder conhecer um pouco mais. Se você ainda não fez o desafio 30 dias de yoga para iniciante e você é iniciante, também vou deixar o card aqui para você conhecer o desafio. É um desafio passo a passo para você sair do completo iniciante e se tornar um praticante de yoga. Então se você ainda não conhece a respiração completa, respira como você respira normalmente. Lembrando de deixar a respiração pelo nariz, não respirar pela boca e tentar fazer a respiração mais lenta possível. Os que já fazem a respiração completa, façam a respiração completa. Deixa a respiração bem longa. E visualiza que a cada respiração você recebe uma onda de relaxamento. Que vai desde a sua cabeça até as suas pernas, relaxando cabeça, ombros, tronco, braços, pernas. Trazendo uma gostosa sensação de bem-estar e leveza. A cada respiração, você vai relaxando cada vez mais o seu corpo, relaxa a fisionomia. Relaxa a testa. observa se você não está contraindo nenhuma região do seu corpo sem necessidade. e visualiza que todo o ambiente que você se encontra vai tomando uma coloração azul celeste a cor azul celeste é a cor do relaxamento, da descontração então você visualiza que essa cor azul celeste que vai preenchendo o ambiente que você está vai penetrando também o seu corpo vai atingindo sua pele, seus músculos seus ossos, seus órgãos todas as suas células relaxando todo o seu corpo relaxa também seus pensamentos suas emoções e sentimentos deixe de lado as preocupações, as angústias e aproveite para desfrutar dessa prática e relaxar agora nós vamos passar para a postura de quatro apoios postura gato-vaca fazendo a respiração dinâmica lembrando sempre de deixar aqui o seu ombro na altura dos punhos joelho alinhado também com o seu quadril inspirando você leva o quadril lá atrás abre bem o peito, olha lá na frente expira, empurra o chão, empurra o quadril para dentro olha lá para o seu umbigo deixa os olhos fechados inspira e expira devagar abra o chão, tchau! abra o chão, tchau! abra o chão, tchau! tchau! Mais uma vez. Vamos passar para o cachorro olhando para baixo. Leva as mãos um pouquinho mais para frente. Dedos do pé no chão lá atrás. Subiu devagar. Empurra os calcanhares em direção ao solo, mas se não conseguir tocar os calcanhares, não tem problema. Leva o quadril lá para cima. Experimente girar os tríceps para dentro. Você vai sentir nas suas costas, na sua escápula, a abertura. Flexiona o joelho direito. Flexiona o joelho esquerdo. Flexiona o joelho direito. E esquerdo alternando. Flexiona o joelho direto. 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 traz os pés para o meio do caminho, a ponta dos dedos dos pés, sentou sobre os calcanhares, a gente vai trabalhar aqui uma postura de equilíbrio, deixando as mãos nos joelhos, olha lá na frente, respira, leva os braços, entrelaça os dedos das mãos, afasta bem os ombros das orelhas, deixa a coluna bem retinha, se essa posição ficar desconfortável, você pode trocar a qualquer momento, a gente vai ficar de pé devagar, espreguiça, solta o ar, abaixando os braços, giro os ombros para trás, giro os ombros para frente, leva a cabeça lá atrás, giro, gira devagar, lembra de respirar de forma consciente, respirações amplas, quando chegar lá atrás, gira para o outro lado, lembra de manter a sua consciência no seu corpo, no seu relaxamento, no seu momento, esse é o seu momento para você relaxar, para você dormir bem, para você se sentir bem, então conecte-se com esse momento, evita pensar em outras coisas, quando a cabeça chega lá atrás, você finaliza, devagarzinho, a gente vai afastar os pés, colocar os dedos dos pés para fora, vamos agachar, com os cotovelos empurramos os joelhos para fora, palmas das mãos unidas à frente do peito, vamos sentar, com as pernas estendidas, lá na frente, e inspira, eleva os braços, cresce bem a coluna, expira, desce, aqui você pode até tirar um pouquinho os glúteos do caminho, para você conseguir projetar ainda mais o seu tronco para frente, cuidado para não fazer um seco a coluna, inclina bem a coluna lá na frente, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço, relaxa o pescoço, deixa a respiração bem longa, aproveita para relaxar, cada vez que você solta o ar, você relaxa um pouquinho mais, relembra daquela luz azul celeste, que preenche todo o ambiente que você se encontra, que preenche seu corpo, visualiza novamente seu corpo envolto também por essa luz, e à medida que você solta o ar, essa luz, ela te traz um relaxamento, ela te traz mais descontração, mais bem-estar, e você vai deixando o seu corpo se encaixar cada vez mais na postura, solta todo o ar, encontre o seu ponto máximo, retorna desenrolando a coluna bem devagarzinho, o vértebra por vértebra, a cabeça é a última que chega, passamos as pernas para trás, vamos descansar um pouquinho aqui na postura da criança, com os joelhos afastados, a gente leva bem os braços lá na frente, testa no chão, continua descontraindo bem o corpo, relaxa os ombros, relaxa a cabeça, relaxa a cabeça, relaxa a cabeça, subindo, você vai trazer os joelhos paralelos, e a gente vai fazer a postura da criança também, só que agora, com o quadril lá em cima, deixando abrir bem o ombro e a parte alta das costas, inspirando, subimos, vamos saltar, com as pernas privadas, aqui a gente vai parar uns minutinhos, e a gente vai fazer uma massagem na cabeça, massageia seu couro cabeludo, como você preferir, pode trazer o dedo aqui, testa, massageia um pouquinho, desce essa massagem no pescoço, leva o queixo no peito, faz uma massagem no seu pescoço, estimulando, que chega o sangue na região, aquecendo um pouquinho na região, relaxando, descontraindo, faz uma massagem no rosto, no pescoço, está aqui com as pontas dos dedos, só ao redor dos olhos, uma massagem no rosto, uma massagem aqui nos peitos, você toca a sua testa, fazendo movimentos assim para cima, e aqui do lado, no meio, no ar, no meio, depois você desce, massageia, bochecha, pescoço, pescoço, mais uma vez, agora a parte da frente, e aqui, os ombros, a parte de trás, muito bem, agora a gente vai deitar, ainda no seu tapetinho, abraçar os joelhos, balança de um lado para o outro, ocupa o chão, para fazer uma massagem na sua escola, e aqui, cruzou a perna direita, por cima da esquerda, passa a mão por dentro, por fora, entrelaça os dedos das mãos, puxa o joelho em direção ao peito, respira, outro lado, espira, descontrai, junta, as plantas dos pés, na postura da deusa reclinada, deixa os quadris se abrirem, os joelhos pesarem na lateral, você pode levar as mãos para o abdômen, inspirando, você projeta o seu abdômen para fora, e sente com a mão, expirando lentamente, você vai contraindo o abdômen, vai sentindo com a mão, essa movimentação, expirando lentamente, abdômen para fora, expirando lentamente, abdômen para dentro, e aí, e a mão, vai para fora, e aí, E aí Na próxima vez que você solta o ar, você pode passar para a sua cama Para a gente fazer um relaxamento profundo Na posição de Shavasana Com o corpo encostado, com a barriga para cima As palmas das mãos bem voltadas para cima E a partir de agora você vai fazer uma técnica de relaxamento profundo Para dormir bem, para descansar, para ter uma noite revigorante Feche os olhos Relaxa bem o seu corpo, você acomoda E quando você encontrar uma posição confortável Com o abdômen voltado para cima, as palmas das mãos também voltadas para cima E os olhos fechados Você vai procurar não se mover mais Faça inspirações profundas E ao expirar Vai relaxando o seu corpo Deixa a expiração bem longa E você inspira projetando o abdômen para fora E expira contraindo o abdômen Inspire Contando até quatro Expire lentamente Contando até oito Você inspira Um Dois Três Quatro Expira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Continue a contagem do tempo Continue inspirando e expirando Inspira o abdômen para fora Expira Contrai Um Dois Um 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 Amém. Amém. Na próxima vez que você expirar, finaliza a contagem do tempo, relaxa mais o seu corpo, começa a relaxar os pés, os dedos nos pés, os calcanhares, relaxa os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, deixa esse relaxamento atingir músculos, ossos, vasos sanguíneos, nervos superficiais profundos, relaxa a sua coxa, virilhas, órgãos genitais, glúteos. Relaxa o seu abdômen, relaxa os seus órgãos internos, a lombar. Vai relaxando a sua coluna, suas costas, suas costelas, o peito. Expirando, você relaxa o seu coração, os seus pulmões, suas emoções. Deixe esse relaxamento fluir para os seus ombros, braços, cotovelo, mãos e dedos das mãos. Relaxa o seu coração, relaxa o seu tailoringa. Relaxa o seu besoço, garganta, cabeça, mente, relaxa a sua cabeça, relaxa a sua língua e os lábios, mandíbula. Deixa a boca entreaberta, relaxa os músculos da face, a cabeça, os olhos, as sobrancelhas e a testa, relaxa até mesmo o seu couro cabeludo e as suas orelhas. Nesse momento é como se você flutuasse de tão leve, como se você fosse uma folha de uma árvore carregada pelo vento. Sinta-se leve, com a mente serena. Perceba que nada mais importa, somente esse momento em que você relaxa e se entrega profundamente a esse exercício. Visualize-se tendo uma gostosa e prazerosa noite de sono. Visualize-se com saúde e feliz. E agora você já está pronto pra dormir. Aproveite. Descanse. Namastê. Namastê. Legenda Adriana Zanotto